O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até a Jesus, porque tinham ouvido falar tudo o que ele fazia. Então, Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimissem. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente, para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é para nós, e a liturgia de hoje deixa claro isso, e já vem fazendo esse caminho através da Carta de São Paulo aos Hebreus, deixa claro isso, que Jesus é para nós a plena comunicação e a plena realização do amor do Pai. E hoje, a liturgia traz isso, fazendo uma comparação com o Antigo Testamento, com a Antiga Aliança, com o Novo Testamento e com a Nova Aliança. E coloca ali Jesus no meio. Antigo Testamento, onde os profetas anunciavam as promessas do Pai, onde os profetas falavam do cumprimento futuro da promessa do Pai. E agora o Novo Testamento, aonde se pode tocar nas curas, nas libertações que foram prometidas lá no Antigo Testamento. Porém, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, era necessário que houvesse uma ligação, uma ponte. Imagina comigo que no Antigo Testamento fosse um morro desse lado de cá, onde estão os profetas, onde estão as promessas das curas e das libertações. Existe um grande vale agora. E do outro lado, um morro, aonde tem o Novo Testamento. Para fazer a ligação entre essas duas realidades, era necessário um pontífice. Era necessário uma ponte. O Antigo Testamento, a relação do homem com Deus, era uma relação distante. Não se podia falar o nome de Deus. Não se podia contemplar a face de Deus. A relação do homem com Deus era distante. Existia uma distância do homem com Deus. Em Jesus Cristo, essa distância, ela foi destruída. Assim como uma ponte que junta um lado com o outro, em Jesus Cristo, humanidade e divindade se aproximaram. Por isso que a liturgia de hoje deixa claro, dizendo para nós assim, que a superioridade da aliança que Jesus traz é muito maior e é muito melhor do que a aliança do Antigo Testamento. Em nada joga fora o Antigo. Em nada descarta o anúncio dos profetas no Antigo Testamento. Porém, a carta aos hebreus vai dizendo que o Novo tem uma superioridade em Jesus Cristo. Que o ministério de Jesus tem uma superioridade. Qual é essa característica? Jesus está na liturgia. Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Jesus se colocou no meio, enviado pelo Pai, Jesus se colocou no meio para juntar de um lado o povo e do outro Deus. Para que a gente possa entender, é como essa mesa, que não é mais uma mesa, é um altar, e ela é o intermédio. Ela faz a ponte entre a graça de Deus e nós que estamos aqui. O que faz a ligação, a ponte que nos coloca em comunhão com o sagrado, é esse altar, aonde a Eucaristia acontece e depois distribuída para cada um de nós. Essa realização, esse intermédio acontece em Jesus. Por isso, Ele é intercessor. Por isso, a palavra diz, Ele está sempre vivo para interceder por eles. Daí vem o Evangelho. Aonde, engraçado, se Jesus é tudo isso, por que Ele proibiu severamente os demônios de proclamarem que Ele era o Senhor? Porque Jesus, sendo tudo isso, tinha um projeto de ser conhecido por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. E aqui existe uma grande tentação do diabo de fazer com que nós sejamos conhecidos por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós somos. Jesus sabia quem Ele era. Sabia que as curas e as libertações estavam acontecendo por consequência de quem Ele era. Porém, se a gente vai vendo aqui, é uma lista de pessoas que seguiram Jesus de tantos lugares. E se a gente vai no Evangelho de São Marcos, a gente vai ver que Ele já entra direto na vida pública de Jesus e tem uma sequência de relatos de curas. Jesus que anuncia na sinagoga e os demônios se levantam lá dizendo eu sei quem Tu és. E Jesus severamente diz para eles cala a boca, fica quieto na sua, não é a hora de falar. Depois vem várias curas. A cura da sogra de Pedro, depois a cura do leproso, do paralítico, vem o chamado de Levi, a vocação de Mateus, depois as curas realizadas no sábado. Todo lugar onde aconteciam essas curas, Jesus ia como que fazendo um arrastão, ia juntando aquela multidão. Chegou na beira da praia que Ele estava apertando Jesus. O Evangelho de hoje não conta que Jesus teve uma crise de estrela e falou assim, ah, eu quero um camarim separado só para mim porque esse povo está me apertando. Nada disso. Mas porque no meio daquela confusão, onde todo mundo procurava cura e procurava Jesus por causa daquilo que tinham ouvido dizer de Jesus. Só que a superioridade de Jesus agora é muito maior do que aquilo que se ouviu dizer no Antigo Testamento. Agora era possível experimentar, agora era possível encontrar, agora era possível passar daquilo que eu faço para aquilo que eu sou. E aqui Jesus coloca isso muito firme, muito claro. Eu sou pai. É melhor ser pai do que fazer as coisas de um pai, dar presente, comprar coisas. É melhor que você seja um pai, que você seja uma mãe. E isso é diferente de fazer coisas. Como um profissional, que ele é profissional, é muito mais do que aquilo que ele faz. Porque o que ele faz vai ser consequência daquilo que ele é. para nós que somos católicos, nós somos católicos, nós somos cristãos, muito mais por aquilo que nós somos do que pelas novenas, do que por aquilo que nós fazemos. Estou condenando o fazer? Não. A gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que realizar, porém como consequência daquilo que eu sou. Por isso que no Evangelho de hoje, o nosso Deus, que é o Deus da revelação, falou para os demônios calar a boca, porque não é assim que eu quero ser conhecido. Você não tem autoridade para me mostrar, para me revelar. Não é a partir do que eu faço que eu quero ser conhecido. Eu não quero essa multidão que vem atrás de mim por causa daquilo que ouviu falar que eu fiz. Eu quero agora que eles venham atrás de mim por aquilo que eu sou. Por isso, na liturgia de hoje, quando os padres distribuírem a Eucaristia, diante de você vai ser dito o corpo de Cristo. E você vai experimentar o Cristo que é ponte e que te liga da sua realidade com o céu. Da miséria que eu sou com a sacralidade que é o céu. Jesus permanece sendo ponte na palavra, na Eucaristia. E as provas disso são as curas que nós podemos experimentar, mas que são consequência daquilo que Ele é. Que Deus nos conceda a graça de, a partir da nossa espiritualidade, seguir um Deus que é e porque é, faz para que nós também sejamos pessoas, cristãos, pai, mãe, profissionais e missionários que vivem a autenticidade da sua identidade. e porque vivem são capazes de comunicar o Jesus que cura. Nós somos chamados a comunicar que Ele é o Filho de Deus, só que nós temos uma autorização que o diabo no Evangelho de hoje não tinha, porque o diabo não experimentou quem é. O diabo queria denunciar as curas de Jesus, falar na hora errada, nós não. Nós experimentamos, nós sabemos quem Jesus é e podemos anunciar, porque de fato eu e você podemos testemunhar, também eu e você já experimentamos cura e libertação e podemos anunciar, Ele é o Pontífice, Ele é o intermediário e num santuário como esse, maravilhoso, vir aqui e não experimentar aquele que é o verdadeiro Pontífice é perder tempo, é prestar atenção mais nos cachorros que ficam latindo aqui tirando a paciência de qualquer um do que experimentar e ouvir a voz de Deus que fala. Vir a um santuário é um lugar para experimentar aquele que é santo e pode ser que a gente se esbarre em pessoas que não sejam tão santas nem perfeitas como a liturgia de hoje diz, que o único sacerdote perfeito e santo é Jesus Cristo, os outros, nós, seja com oito anos, dezoito anos ou trinta e cinco anos de sacerdócio, vivemos o sacerdócio de Cristo, mas nenhum de nós três, nem de um, nem outro padre que esteja por aí ou acompanhando pela televisão pode falar que é santo e perfeito como Jesus Cristo, mas Ele é e porque Ele é, nós podemos experimentar a cura. Que venham as multidões, não por causa daquilo que ouviram falar e atrás de cura, mas que venham atrás de Jesus e quem vier atrás de Jesus vai passar por essa ponte e vai experimentar a cura que Ele dá, que venha a multidão, não por causa daquilo que ouviu falar, mas para fazer uma experiência com Deus. Para isso existe a igreja, para isso Deus nos quis Canção Nova. canção novaplay.com Assine já!